Dois meses que Dona Silvana não para de pensar no filho. Os vídeos guardados no celular ajudam a matar a saudade. Eu sou Deus mesmo para me dar força, para mim, principalmente a avó dele, que ele se criou comigo e a avó dele, a gente morava dentro de casa, a avó dele, viu ele nascer, viu ele crescer, é muito difícil para nós, muito mesmo. Em casa, ela organiza as coisas do primogênito na esperança de que ele volte a usar. José Venâncio trabalhava como pedreiro com um tio, e segundo a mãe, não tinha problemas com ninguém. Foi neste bar que José Venâncio foi visto pela última vez, no dia 23 de fevereiro. Ele estava acompanhado da namorada e outros dois homens. O bar fechou e eles decidiram então vir para este outro aqui, que fica logo em frente, nessa esquina. Depois de um tempo, o grupo decidiu ir para uma outra casa, que fica lá na frente desta rua. Quando eles estavam a caminho, um carro preto teria aparecido. E dele, vários tiros foram disparados. Imagens de segurança registraram o momento. As imagens mostram o grupo correndo e o carro preto logo atrás. Ele para e as portas se abrem. A cena não mostra, mas segundo a família, logo em seguida, José Venâncio foi levado no banco de trás. Pegaram ele, colocaram dentro do carro e saíram. Agora, em qual direção a gente não sabe para onde. E vocês vieram aqui refazer esse caminho e logo depois viram sangue na rua. No mesmo dia que aconteceu, que a gente ficou sabendo a notícia, que a namorada dele tinha até ido lá na casa da outra avó dele, falar que ele tinha morrido e tudo, a gente já ficou em desespero. Aí a gente pegou e veio, fez a trajetória todinha. Foi pela rua do campo, aí chegou lá, a gente viu as marcas de sangue, muito sangue na frente da casa da moça. Viu a camiseta dele, encontrou a camiseta dela, até da namorada dele também lá junto. Então, foi muito triste, muito doloroso para a gente. O jornalismo da Record tem mostrado o drama da família desde a data do desaparecimento. O caso está sendo investigado pela polícia de senador Canedo. Mas até agora, nenhuma notícia de José Venâncio. A gente queria só uma resposta, assim, sabe? Vivo, morto, não importa o jeito que vinha essa resposta, né? A gente queria saber. Porque a gente não vai ficar com essa dúvida pelo resto da vida.